Sejam todos bem-vindos ao paraíso da vovó Vera, no Galinha tá cantando, tá feliz da vida. Vou fazer um suco de pitanga, amiga. Todo mundo fala que suco de pitanga é uma delícia, é uma delícia, então por que não experimentar, né? Fui lá, acatei umas pitangas maravilhosas, ó, um limãozinho, que delícia, bem vermelhinha, né? Tem duas calidades, ó, tem da bem negra e da vermelha, duas qualidades. Aqui eu coloquei gelo, leite condensado no copo já, aqui eu tenho água gelada pra bater e um limãozinho pra espremer dentro. Então vamos lá, bater as nossas pitangas deliciosas. Colocar as pitangas aqui dentro, já tá bem lavadinha e gelidada, não tem bichinho, que eu coloquei aquele atrativo, né? Então não dê bichinho. Quase um copo de água gelada e vamos bater assim no modo pulsar, sabe? No modo pulsar, pra não quebrar as sementinhas. Só assim, ó. Só assim que não funcionou. Deixa eu olhar lá a tomada. Agora vai funcionar. Só no modo pulsar. pra não quebrar as sementinhas. Agora eu vou coar aqui dentro desse potinho mesmo, aqui, ó. Bora lá coar. Olha que cor maravilhosa que ficou. Deixa eu deixar aqui. Vamos ajeitar aqui a mesa agora, ó. O meu copo. Agora eu vou despejar aqui dentro, ó. E o gelo. E o gelo. Olha. Eu não vou colocar açúcar porque tem o leite condensado aqui que eu já coloquei, ó. Vou colocar mais um pouquinho de leite condensado. Eu não quis bater junto. Só mais um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu cortar um limãozinho pra espremer. Vamos lá tomar essa delícia. Espremer o limãozinho aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. É show de bola! Saúde a nós todos. Vamos lá. Um beijo a todos Espero que vocês gostem Isso é maravilhoso E o meu galo não par de cantar Fica aqui perto da porta Um beijo a todos